Educar para prevenir. É com este tema que foi lançada a campanha de combate ao diabetes com a finalidade de alertar a população sobre a importância dos cuidados preventivos. A gente está comemorando o Dia Mundial da Diabetes, 14 de novembro, e a Secretaria está mobilizando toda a rede de saúde para estar orientando a população quanto a mudança de hábito de vida e orientando a população sobre os cuidados para não desenvolver a doença. Sabendo o diagnóstico, os sintomas. Testes de glicemia, palestras e distribuição de informativos foram realizados durante o lançamento da campanha. Hoje eu vim aqui para uma consulta e eu vi que estava fazendo, aí eu resolvi fazer logo para ver se eu tenho ou não diabetes. Como foi o exame? O meu exame perdeu um pouco alto, acima do normal, então ele já me encaminhou para o médico. Ah, eu tenho uma alimentação boa, faço também exercício bastante, caminhada, que é bom, né? Aí agora o resultado foi bom. Pessoas também receberam dicas sobre como ter uma alimentação saudável e demonstrações sobre a quantidade de açúcar existente nos alimentos industrializados, como refrigerante, sucos e achocolatados. Então hoje aqui na campanha nós estamos fazendo essa prevenção através da alimentação saudável, né? Dando orientações sobre quais são os alimentos regionais, né? Que são indicados, que tem baixo índice glicêmico. Segundo dados da Federação Internacional de Diabetes, mais de 400 milhões de pessoas tem a doença. No Brasil, são cerca de 14 milhões, de acordo com o Ministério da Saúde. E atualmente, em Manaus, o SUS registra 74 mil e 17 casos. Porque o que a gente observa é que os dados estão crescendo por muitas pessoas não saberem que são diabéticos, né? As ações educativas acontecem no período de 17 a 21 de novembro, em todas as unidades básicas de saúde de Manaus.